Então, bem-vindos mais uma vez a essa nossa quarta aula. Agora nós vamos tratar do êxodo, mas olha, apesar de nós não termos podido na aula passada nos deter em vários elementos importantes do livro do Gênesis e, infelizmente, vamos deixar isso para um aprofundamento posterior que vai acontecer. Nós queremos agora narrar alguma coisa importante sobre o livro do êxodo e olha como ele começa. Eis os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó, cada qual entrou com sua família, Rubens, Simão, Levi e Judá, Isaacar, Zabulon e Benjamin, Dan, Neftali e Gad e Aser. Os descendentes de Jacó eram, ao todo, setenta pessoas. José, porém, já estava no Egito. Depois José morreu, bem como todos os seus irmãos e todos daquela geração. Os israelitas foram fecundos e se multiplicaram. Tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Sobreveio sobre o Egito um rei que não conhecia José. Eis aqui que o livro do êxodo faz uma ligação link com aquilo que precede, ou seja, com o Gênesis. Nós falávamos que a última parte do livro do Gênesis tratava exatamente sobre a história, tratava da história de José, ou seja, a sua, todo o seu percurso e como Deus não é somente aquele que cria. Deus também é aquele que intervém na história. Deus é aquele que acompanha na história, aquele que acompanhou Abraão, acompanhou Isaac, acompanhou Jacó, acompanhou também José e seus irmãos. Ou seja, por meio da providência que nós conhecemos bem, José que é vendido ao Egito por um ato de maldade e de malícia por parte dos seus irmãos, por ato de inveja. E Deus retira daí um grande bem. Então, o livro do Gênesis vai se concluir exatamente tratando de como Deus consegue, do mal, retirar um bem. Não foi isso que ele falou e que nós tratamos na aula passada em relação ao pecado? Neste pecado, Deus não abençoa o pecado, Deus não dialoga com o maligno, não dialoga com a serpente, mas do mal, para salvar o homem, ele retira o bem e dá esperança. A história de José também vai trazer isso. E o livro do Êxodo vai ser a concretização do Deus que acompanha o seu povo. Porque o Deus que acompanhou José o acompanhou quase que intervindo somente na história. Nós não temos uma aparição divina a José, mas no livro do Êxodo nós vamos ter a tangibilidade da presença divina por meio da tenda do encontro e da glória que desce nesta tenda. Ou seja, o livro do Êxodo é continuação não somente cronológica do Gênesis, ele é continuação teológica do livro do Gênesis. Isso tudo é muito importante para a nossa temática. Então nós temos aí o faraó, não conhecia o José mais, o povo se torna grande, o povo que chega somente em 70 ali no Egito, e é um número simbólico para os israelitas, o número 70, ele chega ali no Egito e quando ele percebe que este povo se torna numeroso demais, começa a ver uma inveja, começa a forçar os trabalhos e obrigar os israelitas com duros trabalhos. E a arqueologia, ela mostra muito bem também como foram acontecendo esses trabalhos. É muito interessante a arqueologia também no Egito e o quanto ela mostra, ela demonstra esse fato, ela comprova esses fatos. E aí, obrigados a trabalhar, eles começam a viver uma vida dura. Israel vive uma vida dura no Egito. E eles começam a entender que, deste modo, a vida deles vai perecer dentro do Egito. Porém, claro, são ainda alimentados e têm medo de sair. É quando o termo que vai ser utilizado muitas e muitas vezes dentro dessa temática vai ser um termo que nós dizemos em hebraico avodá, avodá, que vem de avad, de servir. Avodá indica a escravidão, mas indica também o serviço. Olha que interessante, o livro do Êxodo vai se utilizar muito deste termo e de outros, muito deste termo para falar. Enquanto Israel está servindo ao Egito, ele é escravo. Avodá significa escravidão. Mas a promessa divina é que Israel saia do Egito para servi-lo. Também avodá, para cultuá-lo, para servi-lo, para servir o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, o mesmo termo utilizado para faraó indica escravidão. O mesmo termo utilizado para Deus indica todo este serviço e culto que é dado ao Senhor de Israel. E é interessante, bom, a vocação de Moisés, ele que é salvo pelas águas, e encontra-se, Deus se encontra com ele e revela o seu nome, eu sou. E aí, há um problema. Deus diz, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito, ouvi o grito dos seus opressores. Deus quer intervir, mas Moisés tem medo. Moisés teme, porque ele, bom, primeiramente, ele já vive, ele vivia como um egípcio. Ele, apesar de ver a maltratação que está acontecendo para com o povo de Israel, e também isso ser ocasião para ele de dor, a saída do Egito é, sem dúvida, algo forte. Como é que eu vou explicar que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se ele já não conhecia José, quem dirá, Abraão, Isaac e Jacó, o faraó, o que ele vai dizer dentro dessa situação? Então, a situação de Moisés não era fácil. E aí, Deus diz, porque esta é a pergunta, qual é o seu nome? Que direi? O que Moisés diz? E Deus diz, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirás aos israelitas, eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou até vós. É o meu nome para sempre. É assim que me invocarão de geração em geração. A revelação do nome de Deus é, eu sou aquele que ali estará. É a forma um pouco mais aproximada do nome hebraico que Deus diz para Moisés sobre si. Eu sou aquele que ali estará, ou seja, o Deus que estará na história. O Deus que se envolve na história. Lembremos-nos da história de José. Deus presente na história. Intervém no êxodo. Isso vai se tornar latente, forte. Então, é algo que vai se manifestar de maneira clara no livro do êxodo. Mas aí, esse é um problema. Acontece um problema. Moisés, ele tem medo, como nós sabemos. E Deus começa a dizer algumas coisas no capítulo 4. Ele fala assim, porque Moisés tem medo. Então, Deus diz, o que é isso que você tem na mão? Ele diz, uma vara. Então, Deus diz, lança-a na terra. E ele a lançou na terra e se transformou em serpente. Moisés fugiu dela. Mais uma vez, uma visão distorcida da Sagrada Escritura pode nos fazer compreender. Mas o que está acontecendo aqui? Deus está somente postando a Moisés, olha aí como eu sou forte, como eu posso mudar as coisas, transformar água em sangue, como eu posso transformar tantas coisas. Não. Então, o Senhor está educando Moisés a obediência, a escutar a voz de Deus e cumpri-la conforme Deus diz. É isso que Deus está ensinando a Moisés, está lhe dando um coração dócil, a voz divina. Porque é essa voz divina que vai poder conduzi-lo até a terra prometida junto com o seu povo. É então que no capítulo 5, algo fundamental acontece. Diz assim, Moisés e Arão foram e disseram a faraó, assim falou o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo partir para que me façam uma festa no deserto. Se lembram que no Gênesis nós falamos de festa como assembleia? Então, exatamente, para que se reúnam para me cultuar no deserto. Olhe a resposta de faraó no capítulo 5, versículo 2. Quem é o Senhor? Para que ouça sua voz e deixe Israel partir. E faraó diz, não conheço o Senhor e tampouco deixarei Israel partir. Hoje, a pergunta de faraó é uma pergunta teológica. Quem é o Senhor? Quem é? Tudo aquilo, como nós já falamos, tudo que vai se seguir, todas as pragas do Egito, vão ser uma manifestação de quem é o Senhor. O Senhor vai mostrar o seu poder para faraó, vai mostrar a sua força diante de faraó, que vai culminar na morte dos primogênitos, dos primogênitos do Egito, sendo salvos somente aqueles que, com o sangue, foram marcados o sangue do cordeiro jovem, foi marcado nas portas das casas. Então, eles são salvos pelo sangue e salvos passando pela água. Dois elementos muito importantes para a fé católica, para a fé cristã. Sangue e água é justamente o que sai do lado de Jesus na cruz. Sangue e água, somos salvos também. É um novo êxodo que acontece. Quando o centurião perfura o lado de Jesus, Jesus morre. Então, este é um elemento fundamental que acontece aqui no êxodo. Algumas vezes, dentro da narração do êxodo, não poderemos ver todas, mas Deus diz algo muito importante. Quando a água é transformada em sangue, se diz assim, no versículo 17. Assim diz o Senhor, nisto saberás, nisto saberás. A pergunta é, quem é Deus? Quem é o Senhor? O Senhor diz, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas do rio e elas se converterão em sangue. Os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal. Os egípcios não poderão mais beber das águas do rio. Então, nisto saberás. Ou seja, as manifestações das pragas do Egito, elas têm uma função de conhecimento de Deus. Mostrando a faraó, mas mostrando também a Moisés, Arão e a todo o povo de Israel, quem é o Senhor? Aquele que é capaz de transformar, não somente água em sangue, mas é capaz de punir o mal para libertar o seu povo querido. E é exatamente isto que se realiza dentro da saída do Egito, dentro da libertação. Deus é capaz de tirar o seu povo com mão forte e braço estendido da servidão para, assim, cultuar o Deus de Israel. E aqui eu queria pegar o capítulo 14, que é o tema central dentro da libertação, para analisar algumas coisas. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés, capítulo 14, versículo 1, dizendo Dizem aos israelitas que retrocedam e acampem diante de Pairot, entre Magdol e o mar, diante de Baalsefon. Vós acampareis diante deste lugar, junto ao mar, pois faraó há de dizer acerca dos israelitas. Eis que erram pelo país, o deserto os encerrou, e eu endurecerei, diz o Senhor, o coração de faraó, e eles os perseguirá, e serei glorificado em faraó. E em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. A pergunta de faraó, quem é o Senhor? E eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, mudou-se o coração de faraó e dos seus servos contra o povo. Eles disseram, que é isso que fizemos, deixando Israel sair do nosso serviço? Faraó mandou aprontar o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou seiscentos carros escolhidos e todos os carros do Egito com oficiais sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de faraó, rei do Egito, e estes perseguiam os israelitas enquanto saíam de braço erguido. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros de faraó, e os cavaleiros e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pairot, ou seja, onde eles estavam como que confinados pelas águas, diante de Baal-sefon. Quando o faraó se aproximou, os israelitas levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, tiveram grande medo. Olha só o que está dizendo o texto bíblico deste versículo 10. Deus manifestou por meio das pragas, das dez pragas do Egito, a sua força. Israel pôde ver, foi não só para o Egito e para o seu exército, para o rei do Egito, paraó, mas também para Israel, uma prova da soberania divina do Deus de Israel. Mas, olha o que acontece aqui nesse versículo 10. Quando os egípcios se aproximam e Israel, o povo, olha para trás e vê, os egípcios tiveram grande medo. Bastou olhar os egípcios vindo, Israel, como que voltou completamente à escravidão. Qual é a escravidão? A escravidão é a falta de fé no Senhor. A escravidão é justamente não reconhecer a soberania do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então os israelitas chamaram o Senhor. Disseram a Moisés, Não havia talvez sepultura no Egito? E por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é por isso que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, ou seja, eles querem voltar à escravidão. Pois melhor nos foram servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés disse ao povo, Não temais. Eles estavam com medo ao ver o Egito. Moisés disse, Não temais. Permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós e vós ficareis tranquilos. O Senhor disse a Moisés, Por que clamas a mim? Dizem aos israelitas que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o para que os israelitas caminhem em seco pelo meio do mar. Olha só, o Deus na criação que separou, é o mesmo verbo, que dividiu, que separou o mar da terra firme, é o Deus aqui que manifesta o seu poder. Ou seja, Deus está dizendo, Eu sou o mesmo que fiz a criação com a força da palavra. Por que Israel teme diante do Egito? Por que ao olhar para o Egito já o coração de Israel desfalece e não reconhece? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu endureci o coração dos egípcios para que vos sigam e serei glorificado à custa de faraó, de todo o seu exército e de seus carros e cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, mais uma vez, quando for glorificada a custa de faraó e seus carros e seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvens se retirou diante deles, se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa. E a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante a noite. Atenção a este detalhe. Estamos na noite. Algo muito importante vai acontecer durante esse processo, essa passagem. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor, por um forte vento oriental, vento que vem do oriente, do oriente vem para Israel a salvação. É do oriente que nasce o sol. O vento oriental soprou toda aquela noite e fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca e as águas foram separadas, divididas como na criação. Os israelitas entraram pelo meio do mar em seco e as águas formaram como que um muro, a sua direita e a sua esquerda, como um cortejo triunfal, onde passa o povo de Israel. O Senhor da coluna de fogo e da nuvem viu o acampamento dos egípcios e lançou a confusão no acampamento dos egípcios e emperrou a roda de seus carros. O verbo utilizado para emperrar é tornar pesado, que em hebraico é o mesmo verbo para falar da kavod, que é a glória de Deus. Então em Israel se manifesta a glória de Deus. Nos egípcios, a mesma raiz serve para dizer que Deus torna pesado o carro de faraó e assim se torna confuso. As rodas dos carros e fê-los andar com dificuldade. Então os egípcios disseram, olha o que os egípcios dizem, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor combate em favor deles contra os egípcios. Os egípcios começam a reconhecer quem é Deus. E o Senhor disse a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e este, ao romper da manhã, se lembra que nós falávamos que o texto inicia com a noite? E aqui, já, quando vai voltar o mar para destruir faraó, é o romper da manhã. Voltou para o seu leito. É uma passagem da noite para o dia. É uma passagem das trevas para a luz. É uma passagem da escravidão para a liberdade de cultuar e servir a Deus. Isso é a Páscoa. Esta é a libertação que Deus está realizando sobre o seu povo. É interessante porque alguns querem dizer que Israel e Egito, que libertação, é uma libertação material. Não. Isso é muito falso. O que é libertação no livro do Êxodo? É a liberdade de cultuar a Deus. Aí está a liberdade. A liberdade de cultuar a Deus, de servi-lo e de amá-lo. O que nós vamos ver de maneira particular no livro do Deuteronômio, que vai ser a nossa quinta aula. Mas aqui, ainda concluindo este texto, olha o que acontece. Os egípcios, ao fugir, foram ao encontro a ele. O Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de faraó, que os haviam seguido no mar. E não escapou um só. Os israelitas, porém, passaram pelo meio do mar em seco. E as águas eram para eles como que o muro à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos à beira-mar. Israel viu a proeza realizada pelo Senhor contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor. E creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Este versículo, o povo temeu o Senhor. Exatamente as palavras que Moisés diz para o povo no versículo 13. Não temais, permanecei firmes e vereis que o Senhor fará hoje para vos salvar. Ou seja, se cumpre as palavras do profeta Moisés. O povo teme a Deus, crê no Senhor e em Moisés, seu servo. Isso é muito importante. Eles creem não somente em Deus, mas creem também no seu enviado. A fé bíblica, a fé de Israel e a fé católica, ela conta com a mediação. Isso é um ponto muito importante, esta frase. E o povo temeu o Senhor e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Por quê? Porque alguns de matriz protestante ignoram completamente a mediação. Enquanto o Deus de Israel, o pensamento bíblico, católico, sempre conta com a mediação. Deus sempre conta com Moisés, Arão. Deus conta com os profetas. Deus conta com os reis. Deus conta, no final dos tempos, na plenitude, com Jesus Cristo. O verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, mediador de uma nova aliança. Sendo assim, o tema da mediação é um tema fundamental que diz o que é e como é o agir divino para a salvação da humanidade. Sendo assim, a igreja, igreja católica, coloca o assento justamente nesta mediação. Esse negócio de dizer que eu posso ir para, eu posso rezar onde eu quiser e falar com Deus, onde eu quiser. Isso não é verdadeiro, não é católico, não é bíblico. Então, temeram a Deus e passaram justamente a crer em Moisés, crer no Senhor. Logicamente, se crê em Moisés porque se crê em Deus. E Deus que colocou e constituiu Moisés. A passagem, então, a Páscoa, que é uma passagem, quer dizer uma passagem do desconhecimento de Deus para o conhecimento de Deus. A passagem do temor aos egípcios, os egípcios, para um temor a Deus. Uma passagem onde se enxerga a glória de Deus. E assim se passa da noite ao dia, como nós vimos no texto bíblico. E assim se passa da servidão do Egito para o serviço e o culto a Deus de Israel. E este culto que vai ser finalizado, que tem por objetivo uma separação em Israel, como nós já dizíamos. Separação esta que se dá de modo particular por meio da aliança. Ou seja, quando Deus de Israel cria e separa as coisas no capítulo 1, ele já dá a noção do seu agir e do seu agir em meio ao seu povo. No capítulo 24, que vai falar dessa aliança que é estabelecida, diz assim. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todas as leis. E todo o povo respondeu a uma só voz. Nós observaremos todas as palavras ditas por Deus, pelo Senhor. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E levantando-se de manhã, construiu um altar ao pé da montanha. E doze estelas para as doze tribos de Israel. Estelas são pedras. Doze pedras, lembrando as doze tribos de Israel. O número doze refere-se à aliança. Depois enviou alguns jovens dos israelitas e ofereceram holocaustos e molaram ao Senhor novilhos, como sacrifícios de comunhão. Ou seja, se realiza ali o sacrifício. Moisés tomou a metade do sangue e colocou-a em bacias e espargiu a outra metade do sangue sobre o altar. Tomou o livro da aliança e leu para o povo. E eles disseram, Tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, através de todas essas cáusulas. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os setenta anciãos de Israel subiram. E eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Ele não estendeu a mão sobre os notáveis dos israelitas. Eles contemplaram a Deus e depois comeram e beberam. Ou seja, na aliança que se realiza, a partir da aliança e do sacrifício, algumas coisas acontecem que são importantes. Eles, debaixo dos pés, haviam um pavimento de safira, tão puro como o próprio céu. Ou seja, a partir da aliança, Israel como que pode caminhar? Como que em um próprio céu? Obviamente não é o céu, mas faz entender aqui a santidade. E algo também acontece muito importante a partir deste momento. Israel é separado. É separado por meio do sacrifício, do holocausto que é oferecido, por meio da obediência, em tons matrimoniais. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Qual é a consequência dessa separação? E aqui toda a temática do livro do Êxodo que nós já tratamos. A partir, nós estamos no capítulo 24, capítulos 25 a 31, Deus começa a dar as instruções para habitar em meu seu povo. Então, o sinal da aliança, que é o objetivo da libertação, é justamente Deus estar presente com o seu povo. Esse é o ponto cume da manifestação divina, estar presente com eles. Ser com eles peregrino no caminho rumo à terra prometida. Ou seja, o povo não caminha sozinho, Deus está com eles. Isso é belíssimo. É toda a temática teológica do livro do Êxodo, para o qual se narra a libertação, aliança e presença divina. Eu espero você na próxima aula, quando nós abordaremos o Deuteronômio. Será a nossa quinta aula, onde nós concluiremos o pensamento, de maneira sumária, do Pentateuco. Um grande abraço e te aguardo para a próxima aula.